Olá, pessoal, tudo bem? Nós somos as primas da Breitstraße e hoje vamos começar uma leitura conjunta muito esperada por muita gente, nós as primas, e já esperamos por essa leitura também, já faz um tempo, e sabemos que tem muita gente interessada em fazer uma leitura conjunta. Vamos iniciar, então, nesse primeiro semestre, a leitura de Ulisses, do James Joyce, que é sempre uma indicação da nossa prima Marisinha, que adora a obra e vai reler agora com a gente. Na verdade, a gente roubou um pouquinho o cronograma dela, depois a gente explica melhor. A gente vai fornecer aqui o link para o nosso grupo no Telegram, e lá vão ter algumas abas separadas para a Ulisses, para essa leitura conjunta. A gente vai colocar o cronograma lá, que foi... A gente demorou um pouquinho para apresentar, porque a gente precisava conhecer um pouquinho melhor a obra para poder falar se a gente ia dar conta ou não de ler, né, Malu, as coisas. É. A gente se assustou, pô. É. Então, eu falei, vamos ler um pouquinho antes para a gente saber o que nos espera, né? Porque já é uma leitura um pouco... que causa um pouco de medo em muita gente, muito leitor, não só pelo tamanho, né? Porque é um calhamação aqui, mas também pela complexidade do entendimento mesmo da obra. Mas, como nós somos as primas que não têm medo, a gente resolveu ler e entendeu, entendeu, não entendeu, a gente segue com a ajuda, né, Malu? Segue, vai. É. Vai indo, vai. Vai indo. Vai, vai. A gente não tem a bagagem. Essa aqui, literalmente, a gente está adquirindo no caminho. Exatamente. Vai ser uma primeira leitura. A gente tem duas coisas que são bem legais, assim, e são tristes, mas são legais. Assim, ó, a gente, a gente, em não ser especialista, a gente traz essa opinião de leitor verdadeira, super verdadeira. Só que a gente estava lendo Shakespeare, eu adoro Shakespeare e adoro a Divina Comédia, só que são obras que foram feitas para o povo, né? Foram feitas... Dante, quando ele escreveu a Divina Comédia, ele escreveu no italiano que fosse mais aceitável. Ele queria vender, digamos, o Shakespeare, a mesma coisa, né? Era uma coisa para as massas. Então, a gente começa a ler e começa a ver que está totalmente desmistificado. E o que eu achei da dificuldade aqui do Ulisses, que, ao contrário, o James Joyce, ele já era lido por intelectuais. O Ulisses já tinha vários pedaços sido publicados, né? Que isso eu não sabia, mas foi uma informação nova para mim. Então, tinha até os que já eram fãs dele. Alguns até que cancelaram o James Joyce, porque acharam que esses excertos que ele botou não cabem tudo no mesmo livro, porque são coisas muito diferentes e tal. Então, é um livro meio que pré-intelectual mesmo, assim. E eu achei difícil. Mas, por outro lado, como a gente está lendo outras coisas, faz sentido. A gente já vê ali no primeiro capítulo, ele já fala o Monte Hamlet. Então, a gente acaba conhecendo coisas, assim. Talvez, se a gente fosse um estudioso, a gente já está tão centrado naquela obra que essa... Isso que eu acho que é o legal do leitor amador como a gente, que é amador em todos os sentidos. Amador no sentido que não é profissional e que ama ler. Porque a gente começa a ver que está tudo interligado, assim. E outra coisa que... Duas dificuldades bem fortes que eu acho. Primeiro que é um livro que foi feito... Já é um livro feito para intelectuais, assim. Não sei se foi feito... Eu não conheço tanto a biografia do Joyce, mas, enfim. Desde o início foi bem discutido entre os intelectuais. É que eu, para mim... Isso daí é uma coisa pessoal minha. Eu nunca me dediquei muito a ler a Odisseia, a ler os gregos e tal. Então, claro que isso aí é uma lacuna que me falta, né? Mas agora... Rales. Eu vou deixar para buscar outro ano. Sim. Eu quero um dia fazer uma leitura com o professor e tal. Esses cursos que tem de ler a Odisseia, enfim. Mas não vai ser agora. Ler o Ulisses já está sendo uma grande Odisseia. Sim. Então, o que a gente, na verdade, fez foi começar a ler. A gente vai falar hoje do capítulo 1. A gente vai dar algumas dicas aqui de como ler, né? E a gente precisava fazer essa primeira leitura justamente para poder falar para vocês aqui e dar algumas dicas, né? E uma das dicas é fazer a leitura em conjunto com uma visita guiada a Ulisses, do próprio tradutor dessa edição da Penguin que a gente tem, que vai... Essa é a edição da Penguin. É. E aí tem a mesma na tradução, tem na companhia, eu até baixei aqui. Mas essa é a edição bonita. Essa aqui é para ter físico, né? É, essa é aquela edição bonitana. Mas é o mesmo tradutor, né? Das duas. Então, não tem tanta diferença. O que tem mais diferença são a fortuna crítica de cada uma mesmo. E essa aqui tem umas ilustrações lindas. Por isso que é legal ter essa na física, que é o contrário do que eu fiz. É, mas é legal porque essa aqui a gente pode riscar bastante, né, Malu? Essa daqui não vai ter problema. Exato, eu estou adorando, já estou cheia de... Ah, eu também, as marcações aqui. Mas então, o interessante é quem quiser, tá? Não é necessário, sim, aqui a gente vai optar por fazer também a leitura desse aqui, do guia, até porque ele não é muito grande. Ele vai acompanhando por capítulo, a gente tem uma certa explicação, de um super estudioso, que é o Galindo, que é o tradutor da obra. E ele vai nos trazer um pouquinho mais do que aquilo que a gente não consegue entender ali na... Mas mesmo assim, eu não sei se você percebeu isso também, Malu. Eu li o primeiro capítulo no Ulisses e o primeiro capítulo da Visita, né? Eu não senti aquele negócio... Eu acho que ele explica também para um leitor comum que consegue... Exatamente, que assim, não é aquele negócio que você está estudando ali, né? Então, eu me senti bem também na Visita. Eu achei aquele primeiro capítulo, assim, eu vou confessar para ti, quando eu... A ideia minha é ler direto o Ulisses, né? Ler o texto e depois, por capítulos também... Isso a gente tem que explicar também. Ele tem capítulos, pode não estar escrito capítulo 1, 2, 3, mas o que acontece, ó? Ele tem um risquinho, ó. Por isso que a gente numerou. E aí começa um outro capítulo. E aí nós numeramos e nós vamos botar ali no grupo direitinho onde é que começa, em cada edição. Porque a Nani tem esse Ulisses no físico e ela fez a divisão. Esse que a gente mostrou antes, né? Opa, ele fica mudando aqui. Ela tem no físico e aí a gente fez a divisão. E a gente vai colocar lá para vocês direitinho, onde começa e onde termina cada capítulo. E a ideia é isso, é ler um capítulo por semana e conversar aqui bem tranquilo. E depois que ler o capítulo, aqui também ler por capítulo, ler um por um. Esse aqui não é obrigatório. Nem sempre, se a gente conseguir, a gente vai ler. Mas a gente vai trazer as nossas impressões sobre cada um. E quem estiver lendo com a gente vai estar conversando aqui no grupo, né? E vamos trocando essas ideias. Eu, no primeiro capítulo, fiquei meio perdida, assim, sabe? Eu achei assim, pá, um monte de homem numa sala. A minha impressão, tá até fazendo com a parezinha. Um monte de homem numa sala só podia dar merda, né? Você fala um monte de palavrão, inventa um monte de neologismos escatológicos, né? Mas aí deu para ver. Daí eles engataram o papo de Hamlet. Daí começou a vir um papo bem cabeça ali, né? Dá para ver que os guris são bem estudiosos, parecem pessoas que... Acadêmicos, né? Que ainda não sei. Eu estou indo meio zerada, né? Existe aquela dica que a Marizinha deu. Você leu, né, Malu, o retrato do artista quando jovem, não? Li. Eu li e gostei muito. Era um bom indício. Eu não pensei que eu fosse gostar tanto. Eu não achei ele, assim, inacessível, sabe? Um bom indício. Tipo, esse primeiro capítulo do Ulisses, assim, no início eu achei, pá, inacessível. Será que eu vou mesmo entrar nessa barco? Ah, vamos entrar, né, agora. Agora já foi. Mas depois tu continua no capítulo e vê que, ah, não, não é grego, né? Sim. Mas o retrato, assim, eu achei bem mais tranquilo do que eu imaginava, assim. Foi muito bom, desmistificou. E outra coisa, traz a vida do Stephen Dedalus de criança. Então tu já consegue ver que ele tem uma criação católica, que tem as questões do separatismo, né? É como ele fala aqui, né, que ele serve a três senhores, a três países, a Itália, que é o catolicismo, eu acho, a própria Irlanda e a Inglaterra, que é a questão que tá sempre tensa ali, né? É, isso é legal. Então eu, a Nani leu aquele compilado de contos do Joyce, né? E eu comecei, pra falar a verdade, e aí eu acabei me enrolando com as leituras e eu não consegui. Mas eu pensei o seguinte, vamos ter assim, então, a Malu leu o retrato, a Nani leu os contos, eu comecei a ler os contos e não li nada, então aí eu vou de zerada pro Ulisses. Eu tenho umas três experiências aqui, né? Porque os contos, eu comecei, gostei, não parei porque eu não gostei. É que, na verdade, eu já acho que contos já são mais difíceis ainda de entender, né? E eu tava lendo, gostando, isso não significa que eu tava entendendo, mas eu tava gostando bastante da experiência. Pretendo continuar com a leitura dos contos pra finalizar. Mas acho que agora a gente tem esse desafio pela frente aqui de ler Ulisses. E uma coisa que a gente, que eu acho que tem que ter em mente, é não ter medo, que nem a Malu falou. Dá medo no começo, eu também falei, nossa senhora, e agora que eu não consigo é ler isso aqui, né? E como a gente ainda vai falar sobre isso, se eu não consigo nem ler sobre, né? Nem ler o... E depois, eu acho que a gente vai se acostumando, né, Malu? Eu acho que sim, né, eu acho que a gente vai rolando até assim, ó, quando foi indo no capítulo, eu fui ficando mais tranquila, assim, sabe? Não ficou aquela coisa, assim, de... Eu ali no início, agora sim, me encrenquei, né? Aqui, ó, eu tava vivendo, ali onde tem o risquinho na outra edição, nessa edição, ó, tem uma coisa mais... Ah, tá, mas é mais visível, é um riscão. É, é mais fácil de ver. É mais visível onde acaba. É, porque, ó... E aí, e outra coisa que... Outra coisa que eu fiz foi o seguinte, eu comecei a ler a introdução. E a introdução é super longa, e vai te assustando cada vez mais. Aí que eu vi, bah, isso aqui é feito pra intelectual, né? É feito pra mim, sabe? Aí eu, bah, não, vou pular essa introdução, nunca vai começar. E aí eu comecei a ficar curiosa pra saber o conteúdo do livro. Então, eu pulei a introdução e fui pro conteúdo. E agora eu vou ler a introdução só depois de julho, quando... Não é julho, junho, né? Quando a gente terminar o livro. É. Vamos falar das datas, né? A Marizinha tinha colocado como opção ali dela que ela gostaria, né? De começar a ler no dia 2 de fevereiro, né? Se eu tiver errado, você vai falar. Que é o aniversário do Bloom aqui, a... É o aniversário do Joyce, né? É o aniversário do... É o do Joyce. E... Do Liz Joyce. Isso. E aí o... A data de finalização seria no dia 16 de junho, né? Que é o Bloomsday, que é o... Na verdade, é o livro, né? E... Só que aí a gente não conseguiu encaixar tudo assim, mas vai ficar perto, tá? Então vocês não fiquem tranquilos que tá tudo pertinho, assim, da data. A gente só não vai conseguir fazer na data certinha, né? A gente vai poder comemorar todas as datas. Olha só. Outra coisa que é só pra confundir a cabeça da gente, né? O Bloomsday é o dia que se passou a história. A história é passada num dia só. E... E é um dos personagens, né? Só que aí a gente vai ler o retrato artista com os jovens e é tudo dedalos, dedalos, dedalos. E aí a gente começa a ler o livro e é tudo dedalos, dedalos, dedalos. Cadê o Bloom, minha gente? Cadê? Já tô ansiosa pelo Bloom. Parece que ele só vai surgir mais adiante. Mas ele tá lá e ele é o legal do livro. Vamos esperar que ele vai aparecer. Mas no primeiro capítulo aí ele ainda não aparece, né? Mas o que... Acho que é outro aspecto que a gente tem que falar um pouco, talvez, pra quem ainda não começou, começou agora e já tá assustado, é essa questão do fluxo de consciência, né? Porque no começo demorou um pouquinho pra eu entender quem que tava... Quem tava narrando ali os fatos e quando era um fluxo de consciência do personagem, né? Porque isso aí se passa muito e demora um pouco pra gente perceber. E às vezes a gente não percebe, tem que dar uma voltada ou só vai perceber quando lê a visita mesmo, né? Esse primeiro capítulo eu tive... Eu até marquei, né? Porque daí eu falei assim, não, deixa eu fazer uma... Eu quero fazer uma leitura crua primeiro e depois ir pra visita. Essa foi a minha escolha, né? Mas cada um pode escolher do jeito que quiser. Se você já quiser ir sabendo, é mais fácil ler a visita antes. Mas se você quer tentar entender, né? E tá ali fazendo a primeira leitura, é tranquilo fazer primeiro Ulisses e depois a visita. E aí você vai sendo apresentado aos poucos por pedaços do cenário e pedaços dos personagens, pedaços de conversa entre eles e pensamento do personagem, né? A gente vê que eles estão todos juntos conversando e que tem conversas ali que não faz muito sentido. Parece assim, tipo... Parece que o Dedalus viveu coisas e aquelas coisas não fazem sentido. Aí todo mundo que tá vendo o vídeo, a gente tá pressupondo que leu o capítulo 1, tá? É isso. E aí na visita guiada, ele nos diz, olha, tem coisas que o Dedalus fala, mas que não são as vivências dele, são vivências de outro. Tipo, os dois alugam aquela torre, né? Aquele quarto na torre junto e eles estão conversando, só que algumas experiências, depois vocês vão ver que são experiências que ao ler parece uma experiência que o Dedalus viveu e que na realidade foi o amigo dele, né? É, então a gente... Então tem três personagens aqui no primeiro capítulo, né? É o Dedalus aí que tá... Aparece conversando no início com o Buck, Mulligan, né? E eles falam de um outro que... Peraí que agora eu tenho que... Eles falam de um outro que tá com eles ali também. Ajuda aí com o nome dele, Malu. O Reines, né? Reines. É, Reines. Isso. E a gente vê algumas características deles também, pelas coisas que são faladas, que são narradas, né? Então tu vai ter ali o Buck Mulligan, o Reines e o Dedalus, que é o Stefan Dedalus, conversando e falando várias coisas que aí, como tem pouco de fluxo... Não sei como é que a gente... Não sei qual é o termômetro de fluxo de pensamento, mas tem fluxo de pensamento. Aí vai ter experiências aqui que vão estar bem misturadas. Mas a gente, assim, ó... Eu não peguei e fiquei... Ah, vou entender tudo. Se tu for entender tudo, aí tu vai ter... Aí tu vai ter que fazer outro tipo de leitura, assim. Sim. Que é o suquinho de cada coisa, o que que aquilo significa. Porque falam coisas religiosas, falam The Hamlet, aí... Dá, pô... É um mundo, assim, né? Mas aí tu vai levando aquela conversa deles. Chega assim, ó... Mais ou menos no final do capítulo... No final do capítulo, tu tem mais ou menos uma ideia do que que está sendo vivido ali. No começo do dia dele, ele acorda, aí tem a leiteira, a gente vê já até... Ele chama atenção depois aqui no Sim, eu digo sim, do relacionamento dele com o dinheiro. E aí nessa cena da leiteira, dá uma... Dá pra ter uma... Uma ideia melhor, né? Dá pra ter uma ideia melhor. Quem leu o Retrato do Artista também vai lembrar um pouco disso, né? Que é um pouco o que ele comenta, né? Aí a gente tem até uma coisa meio psicanalítica, né? Porque no Retrato do Artista, mostra bem o pai dele, a relação do pai dele com o dinheiro, que eles eram muito ricos, ele era muito pródigo e acabou não mantendo. Depois de uma certa idade, eles caem bastante de padrão de vida. e isso... Ele vai repetindo esse comportamento, mas isso não é uma coisa que tá super clara no início, assim. A gente vê um pouco pela forma como ele trata, empurra a conta ali da leiteira. É. Logo no começo, tem um... Tenho já uma dica quando ele tá conversando ali com o Buck e o Buck comenta das calças de segunda mão dele e tal. Então aí a gente também já tem uma noção de que ele... O relacionamento do Daedalus com dinheiro não é muito boa, né? Que ele aparentemente não tem muito dinheiro, né? Então ele... É. Mas que... Tu começa... Sabe que ele é um cara que não tá com uma roupa legal, que ele não é rico, mas a gente não sabe. Não sabe ainda, é. Depois a gente começa a ver que ele não é porque ele é... Porque tem outras coisas. Ele é pródigo, assim, né? Não é só a questão de ele não... Até porque quando ele não paga... De ele não ganhar. É. De ele... Quando ele não paga... Não é só ele que ele não ganha nele. Quando ele não paga a leiteira, ele... Ele não paga e assume-se que ele não paga porque ele fala que ele não tem o dinheiro, né? É. É isso aí. Então... A gente vai vendo... É, o cara é pobre, não tem o que pagar. Mas depois que a gente vai sabendo que ele também não... É. E aí a gente... Usa o dinheiro, usa mal o dinheiro. Usa mal o dinheiro, exatamente. O... O que a gente pode ver aqui, por exemplo, é que ele daí tem... É... Entra também um acontecimento com a mãe, né? Que a mãe dele morreu, do Daedalus, e aí ele traz... Isso aí é uma coisa muito constante nesse capítulo, porque ele, inclusive, é... Fala pro... Pro Buck que ele tá incomodado com algum comentário que ele fez sobre a mãe dele, né? Então... E a... Tem... Vira e mexe tem alguma referência de que ele não... Ele não fez... É... Uma referência... Uma... Uma... A mãe, acho que pediu, né? Pra ele, enquanto tava prestes a morrer, que ele se ajoelhasse, não sei o quê, e ele se recusou, e parece que isso é o motivo ali dele... É... Tanto lembrar, é... Quanto ficar ressentido pelo que o amigo ali tá falando pra ele, né? Isso aí ficou meio... É... Marcante. A mãe, eu acho que... Uma postura dele, assim, católica, digamos, né? De... De fazer... E aí ele... Ele negou, e o amigo dele meio que critica, porque, pô, tua mãe tava morrendo, sabe? Pra que a gente tem que ser tão... Cri-cri com isso? Vai lá e faz o que ela pediu, né? E chega um determinado momento que eu acho bem interessante que ele fala, ó... Que ele diz... Ah, tu tá ofendido porque eu falei da tua mãe dele. Eu não estou pensando na ofensa à minha mãe. Aí o Buck diz pra ele... Em que, então, né? Em que que tu tá pensando? Na ofensa a mim. O Stephanie responde. Então, assim, ele tá se sentindo ofendido por o Buck achar que ele deveria... Ele... Aí ele acha que é ofensivo pra ele, não pra mãe dele, né? No caso. Sim, aham. Exatamente. E aí ele fala que... O Buck dá aqui uma ideia do que ele faz, né? Porque ele fala que ele vê gente apagando todo dia, né? No Mater e no Richemond. E... É. Então aí a gente tem uma ideia de que ele tá lá, ele entende ou que ele é um estudante de alguma coisa de medicina, né? Eu acho que ele... Parece que ele é médico, assim. Médico, enfermeiro, estudante de medicina. Sim. Mas... Pra mim, ele é um... O Pereira é médico. Ele é um cara... Mas eles são jovens. O Buck dá uma ideia, assim, de que é um cara muito intelectual, né? Porque ele fala grego ou dá a entender. Ele fala que, ao menos, ele tem que ensinar grego pro Dédalus. Ele é que tem uma das coisas que falou... Ah, os gregos... Ele faz várias referências em latim aqui, né? Também. E mostra também quem são os nerds, né? Porque ele fala latim e muda umas coisas em latim também. Tem uma sacanagem, assim, umas piadas que tu vê... Bah, o cara tem que saber muito aqui pra entender aqui. Com certeza. Né? Porque até ele nem... Não tem nem nota de rodapé dizendo ah, isso aqui que é... De repente é um latim, mas de repente é um latim que ele transformou pra ficar engraçado, né? Aquelas piadas bem de... Sim. De intelectual. Intelectual. É, ele faz várias referências. Algumas, assim, eu... Ah, o amigo dele que tá com eles é um inglês. Eles vivem tirando sarro disso também, né? O Reis lá. Isso aí também acho que é importante a gente já colocar aqui. E aí eu acho que é isso. Um dos temas vai ser essa... Isso aí tem o inglês, né? Que eles trazem um pouco dessa tensão em Inglaterra em Irlanda. Isso. Trazem essa questão da religião e aqui já vem com o to be or not to be. Ou seja, o Dedalus também deve ser um garoto em chaqueca igual o Hamlet. Com certeza. Parece que sim, né? Já dava pra ver no retrato artista. Ele já tinha dado essa pista no retrato artista quando jovem. Mas não fica nada claro pra gente, né? Assim, é só... Não, a gente vê que tem... E outra coisa, eu não fui atrás de nada, sempre... Tem várias referências, né? Então... Tem. Tem umas coisas que a gente se lembra de ter lido, né? Mas outras... Se for atrás de tudo, nossa... Por isso que a gente vê várias pessoas que começam a ler e aqui fica tudo anotado. Fica tudo. E se tu for atrás de tudo, tu vai anotar até... Que nem aquelas... Às vezes a gente põe aqueles papel... Ah, e vai... Abre um livro, né? Dez páginas, né? Vai ter que pegar um pergaminho, assim. Vai. É verdade. E... Bom, eles estão aqui, né? Conversando e tem essa questão da mãe dele que morreu e isso aí parece que é uma coisa que passa ali, fica na cabeça dele martelando porque também tem partes aqui que a gente lê que não sabe exatamente o que é que está... O que é que está se passando e aí a gente descobre que é a cabeça dele, né? Ele pensando sem falar com ninguém. Por exemplo, um exemplo aqui é na página 106, o primeiro parágrafo. Então, eu acho que... Eu até anotei aqui se é o... Ele relembrando alguma coisa com a mãe porque daí calado por pavor e pena fui até a sua cabeceira. Então, isso aí não está... Ele não está falando com ninguém, né? O primeiro parágrafo lá em cima na página 106. O Daedalus não está conversando com alguém, não está expondo esse... Está lá passando na cabeça dele e isso aí é apresentado para a gente aqui no texto no meio dos acontecimentos, no meio de tudo. Essa é uma certa dificuldade que a gente tem e acho que a gente vai ter assim por um bom tempo. A gente não... Vai ter que... reconhecer o que é quando estiver lendo, né? Porque não vai ter uma indicação clara para a gente. E eu... Tarde, claramente, assim, eu vou... Eu acho que o melhor é... Senão, assim, ó... Não vai acabar nunca a leitura. É a nossa primeira leitura. Acho que a maioria do pessoal que está aqui também é a primeira leitura. Eu acho que o negócio é ir lendo, vendo, claro, ficar... Vai ficando na cabeça aquelas impressões e vai se completando. Tipo, como foi... O sol é fura do Falkner que a gente teve uma experiência com fluxo de consciência de... Aquele quebra-cabeça vai indo e vai fazer sentido talvez só no final. Ou não fazer sentido nenhum também, que faz parte. Sim. Então, a gente tem que... Quer dizer, eu vou fazer assim e ir tocando. Claro que tem umas coisas que a gente fica muito curiosos, né? Eu tô... Sabe outra coisa que tá me dando tranquilidade? Ah, eu vou tocar porque depois vai ter a resposta aqui. Ah, sim. Nem sei a gente ter a resposta aqui. Mas pelo menos tu não fica naquela ansiedade. Não, eu vou... Eu achei na página 109 tem uma coisa engraçada aqui que eles comentam sobre o chá, né? E aí fala se vocês querem chá eu faço o chá. Que fala do chá forte, né? Que o chá tá muito forte. E se... Como dizia a velha dona Grogan se vocês querem xixi eu faço xixi, né? Ou seja... A escatologia rola solta, né? Então, em suma, é isso aí, né? Eles estão... Eles estão ali conversando. Eles estão tomando café da manhã, na verdade, né? E aí eles saem. Eles tomam café. A leiteira traz o leite com um pouquinho de atraso. Ali, mas eles saem. E aqui na página 116, no último parágrafo, o Buck tá falando que o Daedalus consegue provar algebricamente que o neto de Hamlet é o avô de Shakespeare e que ele mesmo é o fantasma do próprio pai. E isso aí instiga o Haines e o Haines quer saber se ele consegue fazer isso mesmo e fica ali no pé dele pra que ele... o que ele faça, né? Isso é extremamente nerd, né? É. Com certeza. Eu fiquei... Eu falei, eu também quero saber. Eu também fiquei horas pensando. Então, aí quando você... Quando a gente falou aqui que ele tem três, ele é um... Eu sou um criado de dois senhores, né? E aí ele falou ainda e tem um terceiro. Mas ele não fala do terceiro, né? A gente que faz... É. A gente que faz essa conjectura, né? Ele não diz expressamente. E aqui quando ele fala que o neto do Hamlet é a avô de Shakespeare, ele fala, pra mim é que o Hamlet é o fantasma do próprio pai, né? Sim. Que faz todo sentido, porque o Hamlet inventou aquele fantasma na cabeça dele. Não. Depois, continuando na peça, até dá outras dicas, mas muito... Sim. Muito eu penso nisso aí, que ele é o... Seria isso que ele quis dizer, né? Também queremos a explicação, né? É. É. Vê se bate com o que a gente acha. É. Então, aí eles... Eles saem, né? E vão pra praia, né? É. Sim. E na saída, eles encontram outros personagens aqui, que a gente ainda não sabe quem é, mas também... Depois ali na visita, ele até dá uma explicada quem que é, que depois vai... Vai reaparecer ali pra frente, mas vamos deixar isso aí por enquanto, porque... Até na visita ali, ainda não faz parte aqui do primeiro capítulo. Tem uma... Uma citação... Citação, não. Tem uma referência aqui ao Nietzsche, né? Com... Assim Falou Zaratustra. Zaratustra. E também... Eu só identifiquei, porque tá escrito aqui, mas também eu não consegui fazer nenhuma relação. É. Mas, enfim, tem muita coisa pra quem... Pra quem já leu, pra quem gosta, tem muita coisa pra acompanhar. E quando a gente lê A Visita Guiada, a gente tem um pouco mais de ideia que não dá pra ter quando faz essa primeira leitura, quando a gente não é nada especialista. Então, pra vocês terem uma ideia, a minha... O meu livro ficou todo marcado aqui da... Olha só. Quase todo grifado só desse primeiro capítulo aqui da Visita. Por quê? Porque ele... É... Ele explica algumas coisas, não tudo também, que eu não entendi, mas aí é fato que acho que também eu não consigo entender tudo. Tem algumas coisas que eu percebi, até anotei, percebi também, entendeu? Mas, assim, é pouca coisa. Mas acho que a gente tem que ter um... tem que saber, assim, tem que mesmo acompanhar por aqui. E até as explicações de algumas palavras que eles inventam, formando, né? Exatamente. Isso o Galindo aqui fala bastante. Mas ele fala sobre essas palavras que no original o Joyce cria, né? Pra criar, por exemplo, verde ranho, né? Alguma coisa assim. E aí ele traduz assim também, escrito junto, e assim, pra gente saber que isso aí foi uma... A escrita é original, né? No inglês. Eu achava que verde ranho meu irmão tinha inventado. Quem nunca ouviu essa expressão quando é criança, né? Sim. Porque a criança lê o Ulisses, gente. Exatamente. Seu filho fala isso, ele lê o Ulisses. É. E esse quadro aqui, eu acho que a gente vai entender mais adiante, sabe? Viu que aqui, nessa edição, acho que na outra é mais... Sim. Ele traz esse quadro falando o que é cada capítulo, né? Onde é que é feito, que hora seria do dia, né? Que acompanha os horários do dia. Isso aqui a gente pode dar uma olhada melhor e conversar mais. Porque eu fiquei meio perdida agora. Acho que a gente tem que chegar pelo menos... Dizem que a partir do terceiro, que a história começa a fazer um pouco de sentido. Sim. Então, acho que ali a gente podia pegar e falar um pouco sobre isso, né? É. Essas divisões, quando é que foram escritas. Muito assim, quando é que foram... Algumas delas já tinham sido publicadas, né? Uhum. Sim. O que deu pra entender aqui um pouquinho, vai, que ali desses três personagens é que o Buck é aquele cara que tira sarro de todo mundo, que tá sempre fazendo ali um sarrista ali, né? Sim. O Dédalus é o cara meio mal-humorado ali, que também... Filósofo. É, filósofo. Também filósofo. Sim. Só que o Buck é um filósofo mais alegrinho ali, né? É. Mais divertido. Mais divertido, exatamente. O Dédalus, na verdade, quando ele... Ele não dá a moeda, né? Pra leiteira, ele não paga, falando que não tem, mas depois, quando o Buck pede pra ele duas moedas pra ele comprar cerveja depois, né? Aí tem, né? Aí ele pega e tira do bolso. Então, aí a gente tem uma outra... A gente já tem um pouquinho... Fala assim, Ah, então é... Eu não tinha reparado, só que eu fui reparar quando eu li o... A visita, é. É. Daí que eu vi, Bah, que sem vergonha mesmo. Nem tinha notado. Creio eu. Vamos sofrer juntos, gente. Vamos sofrer juntos. Mas acho que isso é bem legal. Vai ser... Pô, tem bastante tempo. A gente tá lendo ele em um semestre. Bem tranquilo. Cada capítulo... Tem uns mais compridos, claro, mas não... Como a Tati falou, os mais compridos mesmo nós vamos fazer... Divididos em dois. Então, acho que não vai ter grandes... E vamos sem compromisso. Qualquer coisa, ano que vem, a gente tá aqui de novo relendo. Relendo, é. Marizinha tá relendo. Marizinha vai participar ativamente aqui com a gente. A gente conta contigo, Marisa. É. Ela que é a nossa guia. É. Quando ela viu que eu comecei a ler, ela já veio me perguntar, né? Eu falei, Ah, Marizinha, a gente tá lendo... A gente já começou a ler, né? Aí ela, Ah, o que vocês estão achando e tal? Então, ela já tá toda curiosa pra saber se a gente vai gostar, né? É. Eu acho que tem tudo. Eu falei pra ela, eu disse, olha, eu acho que um monte de homem numa sala só podia dar escatologia e... Sim. Fala pra ela. Acho que tem tudo pra gente gostar, né, Malu? Não... É um calhamaço. Acho que tem tudo pra gente não entender, mas... Exato, mas não entender não é o problema, né, Malu? É. Mesmo assim, a gente fofoca sobre, não tem problema nenhum. É, e saber um pouco, né? Acho que a gente tem que conhecer esses grandes livros da literatura universal. Esses grandes livros. É, exatamente. Eu sempre, eu ouvia falar e tudo, eu sempre tive medo, mas sempre tive a curiosidade de falar assim, não... Pois é. É, acho que eu teria que ler porque é impossível que vai passar... uma vida de leitora. Continua um pouco com um pouco de medo, mas acho que tem que encarar. É isso aí. É isso aí. Uma coisa assim, ele é fisicamente com esse... É, então... Sim. Mas é só fisicamente, isso aqui é bem mais fácil. Mas a gente conta com a ajuda de vocês. Deixem aqui nos comentários, vocês já começaram. O primeiro capítulo é bem curtinho, dá pra ler tranquilo. se não leu ainda, também o que vocês comentem lá depois no grupo do Telegram. Não esquece de entrar, a gente vai deixar o cronograma lá, tudo certinho. Não esqueçam de dar o like aqui no nosso vídeo, de clicar no sininho e assinar o nosso canal. O nosso canal. As primas pedem aqui e continuar acompanhando com a gente. a gente tem... Como falamos de Hamlet aqui nessa... Tem referência no primeiro capítulo. Nós lemos também Hamlet no ano passado no projeto Shakespeare. E temos um projeto ainda rolando Shakespeare Paralelo. Estamos lendo agora Muito Barulho e Por Nada. Começando em fevereiro. E aguardamos aí todos... Em todas as nossas leituras e comentando aqui pra saber o que vocês estão achando. Então tá. E até o próximo vídeo. Até.